Este programa é livre para todos os públicos Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações O anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me São José Vamos de mãos dadas hoje com São José Padalex Hoje é quarta-feira, sua benção Deus abençoe Dani, Deus abençoe o povo de Deus que nos acompanha em casa E também aqui no santuário, boa tarde Vamos juntos realmente com São José, de mãos dadas Como Nossa Senhora, como Jesus, muitas vezes de mãos dadas com São José Fazer a nossa caminhada, caminhada rumo a Deus E nessa tarde nos conduza o Seu Filho, que é o rosto da misericórdia divina Exatamente, porque nós estamos na Romaria Nossa Romaria é para o céu, é a Jerusalém celeste que nós queremos Que esse texto da misericórdia possa preparar o nosso coração Para vivermos essa vida bem vivida na expectativa da vinda do Senhor Mas também na expectativa do momento que a gente vai entrar O lugar que ninguém mais vai chorar, ninguém mais vai ficar triste Aquele lugar maravilhoso que é o céu Lá é o nosso desejo de estar, de chegar lá E nós queremos nessa hora da misericórdia Cultivar ainda mais esse desejo de céu no seu coração Cultivar no seu coração esperança, alegria Cultivar no seu coração essa prontidão Em anunciar a divina misericórdia Essa prontidão de falar das bênçãos de Deus É só alegria, né padre? Já dizia meu pai, meu pai que tem esse lema Só alegria Então é só alegria igual o senhor Afonso Com certeza, falar de Jesus, falar de quem amamos Realmente só aumenta ainda mais aquele amor que temos no coração A semelhança de, imagina você falar de sua filha O quanto isso faz ainda mais É como a gente abanar uma fogueira, né? Aumenta ainda mais a labareda É mesmo Falar da misericórdia de Deus possa aumentar realmente o nosso amor O nosso amor por Jesus Vamos lá E essa hora da misericórdia nós queremos também Apresentar a sua realidade Aquilo que está hoje apertando o seu coração Não sei o que é, mas eu tenho certeza que se você apresentar Com confiança em Jesus, tudo pode ser mudado Tudo pode ser mudado pela força da oração Então tenha confiança nisso e por isso Apresentamos as nossas intenções Quarta-feira é o dia em que nós trazemos especialmente ao coração de Jesus Nós trazemos ao coração dele os desempregados Aqueles que estão passando por este momento Essa fase do desemprego Aqueles que precisam até mesmo de exercer toda a sua criatividade Para trazer o alimento para trazer o alimento para casa Eu rezo especialmente para os pais de família que estão desempregados Que nesta hora, pela infinita misericórdia do Senhor Alcancem a graça de um emprego Para que possam manter e sustentar a sua família Vamos apresentando também aqueles que estão aí com o processo parado na justiça Muitas pessoas apresentando também o seu processo de aposentadoria Pedindo a Deus essa graça Nós queremos rezar também Vamos trazer aqui Como diz também, outra intenção que a gente traz aqui Padre Alex, uma vez o Padre Welleson relembrou para nós Os advogados, se na quarta-feira nós recordamos dos desempregados E também por aqueles que têm algum processo parado na justiça Vamos rezar pelos advogados Vamos apresentar a Deus os juízes Aqueles que estão exercendo o seu magistrado Mas nós rezamos por cada um de vocês Trazemos aqui no coração Porque realmente a gente precisa daquele juiz que diz a palavra De tanto que a senhora pediu Ali ele fez aquilo que ela precisava Nós precisamos realmente pedir por todas as profissões Vamos lá Vamos trazer as intenções daqueles que já entregaram aqui para nós De alguns de vocês que estão aqui no santuário Caravana de Campinas Trinta pessoas Cadê o pessoal de Campinas? Levanta a mão Bem-vindos Opa, que joia Eles estavam desembarcando na hora que eu estava passando ali pelo portão Bem-vindos E o Deus abençoe A Inês de Campinas pede oração pela sua irmã Leny Para a recuperação da sua saúde E por todos os seus familiares Eu rezo pela recuperação de Fernanda Aparecida Souza Pedindo a Deus o restabelecimento da sua saúde Orações por Davi Que vai fazer uma cirurgia amanhã De um câncer raro Ele tem 15 anos E pelo procedimento de Alberto Que irá fazer no coração E pelo tratamento químico De químio Da Maria José Quero apresentar aqui também Helena Francisca dos Santos De Taubaté Estou doando um generoso pela primeira vez Jesus eu confio em vós Que Deus lhe pague pelo generoso Apresento também A Maria Aparecida Ela diz Moro em Araraquara São Paulo E venho pela primeira vez Agradeço por tudo na minha vida Pela família E pelo nosso trabalho Também apresentamos A família da nossa colaboradora Vanessa do campo A Vanessa Que trabalha lá no Compras O avô dela faleceu E hoje é o sétimo dia Do Senhor João Ferreira Então nós rezamos Por toda a família Da Vanessa Tem mais intenções Padre? Com certeza Tenho sim Vou apresentar aqui Aproveito para rezar Você falava aqui Das causas Na justiça Eu recordava aqui Daqueles que estão também Com processo de nulidade Matrimonial Amém Padre Que desejam realmente Por algum motivo Não deu certo ali Ou o casamento Na verdade Não ocorreu E buscam também A vontade de Deus Muitas pessoas aí Querendo ter acesso Aos sacramentos Abertamente Livremente A Eucaristia A confissão Então queremos colocar também Você que reza Pedindo Essa graça Também apresento aqui A saúde De Marilene Inácio de Souza Igarapé Igarapé Grande No Maranhão Está com câncer terminal Apresentamos também Por você E todos os agonizantes Representados aqui Também por ti Que está assistindo O texto agora Também pela alma De Maria Fernandes Da Silva Sete dias De falecimento Colocamos aqui Na gota da misericórdia Pela Saúde Da família Martins Domingos E colocamos aqui Na gota da misericórdia Também Oração Pela alma Do senhor João Gomes Que faleceu ontem Pela saúde De João Vitor Juliana Cleiton E Rosilda Além de Raimundo Conceição Amélia Família E amigos Colocamos aqui Por conta da misericórdia E ainda Também Pela saúde De Maria José Veiga Oliveira Está internada Com pneumonia E também Aqueles que foram Atingidos Pelas chuvas Em Petrópolis No Rio de Janeiro Muitas pessoas Ainda desaparecidas Falecidas Então Colocamos aqui Na misericórdia de Deus Pela recuperação Que nós já queremos Pegar o nosso diário Aqui e abrir O número 914 Você pode separar Aí Que já já Vamos A partir dele Meditar E pedir a Deus As graças Para nós Eu quero agradecer O carinho Enquanto nós Vamos separando O carinho Da dona Julieta Ela escreveu Para nós Aqui Com todo carinho O livro Da vida dela Então Nosso abraço Para ela Que teve o carinho De deixar Para nós Aqui no santuário A filha Que escreveu Que Deus possa Abençoá-la muito E toda a sua família Nós agradecemos Envio também Um abraço carinhoso Para quem enviou As cartas Para nós A Regina Alves Silva Santana De São Paulo Cabreúva E também A Regiane Rodrigues Vieira Do sítio 5 Um Buseiro Em Senador Rui Palmeira Em Alagoas Nosso abraço Muito carinhoso É hora da misericórdia E entrando Na hora da misericórdia Nós trazemos Esta frase Do Papa Francisco Para nos animar A viver bem A nossa Espiritualidade Nesta quarta-feira A tarefa De José É proteger Jesus e Maria Jesus, Maria e José São o núcleo Primordial Da igreja Jesus, Maria e José São o núcleo Primordial Da igreja Vamos então Vamos pegar O nosso diário Padre 914 914 Vamos então Preparando também Os nossos ouvidos E coração Para tirar um fruto Espiritual Espiritual Desse parágrafo Aqui Para também Rezar Suplicando Suplicando As graças Em cada A força Força da misericórdia Tanto que tem Até depois O caderno Ali Da relação Dela Com a Eucaristia A preparação Para a Eucaristia Isso A preparação Para a Eucaristia E ela está falando Aqui dos grandes Benefícios Que o Senhor Derrama Sobre as almas Sobre nós Porque A Santa Missa Como nós sabemos Torna Presente A nós O sacrifício Redentor A paixão Morte Ressurreição De Jesus Acontecem aqui Até digo Se você quiser Depois aprofundar Um pouco Pega o catecismo E vai dar uma olhadinha Lá O que fala da Santa Missa O João Paulo II Escreveu também Eclésia de Eucaristia Que ele explica O que é isso Que ela é banquete Na quinta-feira santa Mas também É o Calvário Que acontecem ali De forma invisível Mas que acessamos Pela fé Acontece em cada missa Então por isso Que ela diz Que é uma fonte Uma fonte De vida Que jorra Com tanta doçura E força Para a alma E aqui é importante Sabermos Que A cada vez Que nós nos colocamos Em oração É como se a gente Se colocasse Diante daquelas Daquelas luzes Que se tem No hospital Sabe Para as crianças Que às vezes Nascem Prematuras Nascem com algum problema Às vezes no fígado Uma coisa assim Que ela fica Meio amarelada E ela precisa Tomar uma luz Precisa tomar luz Precisa tomar luz Para melhorar Quando nós Nos colocamos Em oração Ainda que o bebê Não perceba O que está acontecendo Com ele Mas está acontecendo Um benefício Para a sua saúde E que ele não saiba Nós também Quando nos colocamos Em oração Quando nós meditamos A palavra de Deus Quando nós tomamos Aqui o diário Para meditar assim Em oração Com fé Nós recebemos Uma luz Que é mais do que A luz da razão Que vocês entendem O que eu estou dizendo O que a Dani Está falando aqui Só que enquanto Nós ouvimos Com fé Enquanto nós Nos aproximamos De Deus Com fé Existe uma outra luz A luz sobrenatural Que Deus concedeu A alguns Como eu li um trecho Aqui Dela vendo Uma pessoa Sendo batizada E sua alma Entrando nos céus Alguns Tiveram a graça De ver A nós Não é necessário Tanto ver Lembremos de Tomé Mas é necessário Acreditar Para que Ocorra Pela fé A ação de Deus Nas nossas almas Às vezes Deus permite Que a gente perceba Sinta alguma coisa Mas não é necessário A luz está ali Irradiando em nós Agora Se isso acontece Numa meditação Numa oração Que a gente faz Lá em casa Se imagina O quanto isso acontece Na Santa Missa A gente reza Às três horas Da tarde Três horas Da tarde É quando Jesus Estava ali Entregando Seu Espírito E isso Gente É o que acontece Na Missa Você está entendendo? Paixão Morte E ressurreição Então Rezar o texto Da misericórdia Que nos leva A contemplar A oferta Do Senhor Também nos Impulsiona Para que Vivamos Na Santíssima Eucaristia O que nós Meditamos Aqui na hora Da misericórdia Se torne Eficaz Em nós Então nós Não sabemos Nós não imaginamos É o que ela diz Aqui No céu Nós vamos saber O que Deus faz Por uma alma Na Santa Missa Então nos aproximemos Também com fé Para ouvir A palavra de Deus Para receber A Santíssima Eucaristia E uma fonte De vida Como ela diz De doçura De graça Que jorra É a fonte Que jorra Do coração De Jesus Jorra sobre nós Ainda que a gente Não sinta Mas ocorre Sobre nós Um rio Uma fonte De misericórdia E ela fala De almas Que por culpa Própria Por uma desatenção Própria Por nossa preguiça Por tantas coisas Pode se Pode murchar E não receber Essa fonte Mas ela termina Com a prece Que o Senhor Envolva essas almas Se nós somos Essas almas Ou se tem outras Vamos pedir Que o Senhor Também as envolva Mas se nós Também já bebemos Que o nosso espírito Ainda se abra mais Para essa fonte De vida E misericórdia Que é a Santíssima Eucaristia Amém Ah, se soubéssemos O valor da Santa Missa Não é? Não deixaríamos De participar Jamais E com toda Atenção O faríamos Para viver bem Esse grande mistério Da nossa fé Vamos fazer Esse propósito De participar Da Santa Missa Ainda dá tempo Hoje Se você é aqui Do Vale do Paraíba Aqui no santuário Ainda tem missas Às 18h30 Às 20h Ou melhor Hoje Será às 20h35 Então eu já digo Para vocês Façam esforço E vamos participar Da Santa Missa Porque às vezes Essa decisão Para ir É necessário Fazer esse esforço Vou deixar de fazer Alguma atividade Para participar Mas só no céu A gente vai saber O que gera em nós Uma Santa Missa Ninguém vai ao sol A praia Exposto ao sol E volta da mesma maneira Uns ficam mais rosadinhos Outros mais queimadinhos Mais moreninhos Mas quem se expõe ao sol Não fica da mesma forma Assim também nós Quando nos expomos A Jesus Na Santa Missa A receber O próprio Senhor No nosso coração Vamos ficar de pé Minha gente Motivados assim Vamos rezar O nosso terço Da misericórdia Mais uma vez Apresentando Os agonizantes E aflitos desta hora A conversão dos pecadores Pelas almas do purgatório E a paz no mundo Vamos então Fazer sobre nós O sinal da fé Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre o Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus E está sentada À direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir A julgar os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De Vosso direitíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Queremos então suplicar a bênção de Deus nesta hora, no fim do nosso terço. Mas apresente os objetos de devoção que você traz aí, a água, sal, os terços e demais objetos em casa também. Apresente a Deus, mas sobretudo o seu coração, também as carteiras de trabalho. Apresente a Deus, que o Senhor possa visitar também você que pede a graça do sustento para a sua vida. O Senhor também te ilumine os caminhos, que às vezes pensamos ser uma coisa e Deus aponta para a outra. O Senhor também te ilumine. Que possa o Senhor abençoar você, sua família, por intercessão do glorioso São José e da bem-aventurada Virgem Maria. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Vamos nos assentando, eu vou trazer agora os aniversariantes de hoje e também os testemunhos da graça de Deus. Tantos testemunhos para contar, não é? Então nós queremos também nesta hora trazer alguns aqui. Vamos começar pelos aniversariantes. Hoje nós temos dois sacerdotes fazendo aniversário, Padre Alex, Padre Arlon Christian e Padre Sandro Magalhães. Isso mesmo, queremos então mandar o nosso abraço, também nossa oração. Esses dois homens de Deus que fazem aniversário hoje. Um abraço, Padre Arlon. Um abraço, Padre Sandro. Nosso abraço também para o Rafael. Nosso abraço para ele que trabalha todos os dias à frente do nosso Davi. Nosso abraço para o Rafael Januzeli, que Deus o abençoe muitíssimo. A Maurileia Bonifácio, o Jairo Rodrigo e a Franciele Ferreira fazem aniversário nesse dia de hoje. Está aqui presente Eni das Graças Santos, de Belo Horizonte, fazendo aniversário. Parabéns. Deus abençoe a senhora. Ela pede pela família de Silda Dias e Elson e a salva de José Sebastião da Silva. Nós apresentamos aqui. Estamos aqui para agradecer mais um ano na Canção Nova com 14 pessoas de Taubaté. São as coordenadoras tão queridas que vêm sempre, a Jandira e a Diana. Estão aqui? Oba! Isso mesmo. Cadê o pessoal de Taubaté? Levanta os braços. Que bom! Bem-vindo sempre. Tão pertinho tem que vir muito mesmo aqui até nós. Quero apresentar também aqui, já na hora do terço, eu recordava, da nossa irmã de comunidade, a Lurdinha. Especialmente está rezando pelo seu esposo Rogério. Nós queremos rezar por ele também aqui na Gota da Misericórdia. Colocando agora na certeza de que toda essa hora é uma hora de grande graça. Mais aniversariantes? Tem sim, Dani. A Silvane e o esposo Ribamar estão hoje comemorando 20 anos de casado. Então pede orações para seguirem firmes na fé com os filhos que ficaram em casa. São de Brasília. E onde estão? Estão aqui. Que beleza. 20 anos de casados. Então Deus abençoe. Colocamos aqui na Gota da Misericórdia. Sejam banhados pelo sangue de Jesus. Padre. Desculpa. Não, pode falar Padre. Aqui o grupo de oração Luz de Cristo de Caçapava. Caravana de 18 pessoas. Estão presentes? Aqui. Estão aqui na frente também. Deus abençoe vocês. E aqui também uma intenção especial. Alda Gomes Lemos completando 92 anos. Disse assim que não perde um terço da misericórdia. Então, não perde um terço da misericórdia. E não perde os terços da misericórdia aqui conosco. Lá de Fortaleza, no Ceará. Então, um abraço para Dona Alda e também esse povo maravilhoso. Com quem convivia durante quatro anos na missão. Lá de Fortaleza. Então, um abraço aí para todo mundo do Ceará. Eita Ceará. Nosso abraço aqui. Ô Padre, olha só. Que participação ilustre rezando o terço com a gente aqui. Essa eu vou ter que mostrar. A Thais, o Alberes e a Mariana. Nosso abraço muito apertado para eles. São nossos irmãos de comunidade. Foram remanejados para Brasília. Nosso abraço para eles. Pedindo a Deus que os abençoe muito, 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 muito. A gente está muito feliz aqui de ver essa foto, né Padre? Eles estão rezando o terço. Lá também conosco. Então, eles tiraram uma fotinha ali. De frente da televisão. Rezando o terço agora conosco. É sempre uma alegria nossos irmãos estarmos juntos em oração. É uma alegria para nós ter essa oportunidade de reunir a família. Mas de reunir entre nós também, irmãos, para essa hora da misericórdia. Vamos de testemunhos da graça de Deus. Padre, eu vou começar então com um testemunho que chegou para nós. Dizendo assim. Olá, querida Dani. Sua bênção, Padre Alex. Deus abençoe. Minha filha, Paula Elisa e seu esposo, Elson. Estavam tentando engravidar há muito tempo e não conseguiam. Então, resolvi escrever uma cartinha para São José. Pedindo que ela ficasse grávida naturalmente. Sem ser por fertilização. Nem nenhuma dessas tratamentos aí. Nesse período, descobriu-se que ela tinha fissuras no endométrio. Que a impediam de conseguir segurar a gravidez. Então, o médico tratou e recuperou. E fez... Ela ficou muito decepcionada. Fez o tratamento e falou que não queria mais engravidar e nem queria mais tocar nesse assunto. Mas, para nossa surpresa, um mês depois dela parar o tratamento, ela engravidou. E foi do jeitinho que eu pedi a São José. Naturalmente. Com a graça de Deus e pela intercessão de São José e Santa Faustina. Minha netinha Isabela chegou. A minha netinha Isabela é fruto da misericórdia. Graças a Deus. São muitos os filhos da misericórdia. Deus, na sua infinita misericórdia, derrama essa graça sobre os casais. Especialmente aqueles que, nesse momento, já há algum tempo casados. Que já receberam o sacramento do matrimônio e desejam tanto engravidar. Por esse testemunho, eu incentivo cada um de vocês a perseverar na oração. E, com toda certeza, sendo da vontade de Deus, essa graça chegará. A cartinha, na verdade, né Dani, é uma expressão de uma súplica, de um pedido. É uma oração. É o que eu digo. É uma oração escrita. A cartinha é uma oração escrita que a gente faz a São José. As pessoas dizem assim, ai Dani, a gente envia para onde? Para lugar nenhum. Fica com você mesmo. Você pode colocar nas caixinhas de oração. Eu falei engraçado agora. Não precisa enviar para lugar nenhum. Não tem perigo não. É só você guardar a cartinha. Eu até digo, guarde a cartinha. Porque quando a graça chegar, já está lá nas suas mãos para você constatar. Essa graça eu alcancei. É isso mesmo. Tem mais um testemunho aqui de uma cartinha também. Da Aline, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela disse que no dia 29 de outubro do ano passado, 2021, escrevi a minha cartinha para São José, pedindo a graça de um emprego. Um mês depois, às 15 horas, recebi um telefonema me chamando para trabalhar. Comecei a trabalhar no dia 6 de dezembro, para a honra e glória do Senhor. Agradeço pela intercessão de São José. Jesus, eu confio em vós. Amém. Graças a Deus. Nós vamos ficando por aqui, mas eu quero recordar a você uma data muito importante que você precisa colocar na sua agenda e se programar para estar conosco. É a Festa da Misericórdia. A festa acontece no dia 24 de abril. É o primeiro domingo depois da Páscoa. Mas aqui na Canção Nova, nós já começamos o nosso evento em preparação para essa grande festa no dia 21. Então, eu convido vocês, de 21 a 24 de abril, virem para a Canção Nova viver a Festa da Misericórdia. Canção Nova, Casa da Misericórdia. Venham para cá viver conosco. Vai ser uma maravilha, né, Padre Alex? Com certeza. Então, aproveita que vai ser um feriadão, né, que é 21 é feriado, de Tiradentes. Então, já aproveita esse programa, você que está pensando em vir para a Canção Nova uma data, essa é uma data especialíssima para estar aqui conosco na Festa da Misericórdia. Vamos juntos proclamar a nossa confiança em Jesus. Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Viva! Viva Jesus! Viva Jesus!